Bom dia, bom dia, está começando mais um vlog da realidade aqui no canal Beleza Exterior São 6h40 da manhã, acabei de acordar, eu acordo esse horário todos os dias pra umas crianças pro colégio, né Que a van vem buscar ela aqui na minha porta, sua neta aqui ó, dormindo ainda Bom dia mãe, bom dia Bom dia, a gente vai pra escola, o quartinho é um delas, a Sabrina já está aqui Bom dia Nelly, bom dia filha, bom dia, vamos se arrumar? Bom, como vocês podem ver, as meninas ficam comigo, tá Todos os dias eu acordo esse horário de segunda a sexta pra arrumar elas pro colégio E Sônia no final de semana às vezes fica com a madrinha, porque eu realmente fico muito cansada, gente A rotina é bem puxada E agora bora tomar banho, né meninas? Sabrina, me dê a pomada aí, faz favor Ela saiu correndo com a pomada na mão Vem aqui que a gente vai tomar banho, bora? Me dê a mão, bora procurar sua toalha, bora? Você gosta de tomar banho? Não Não? Foi o que que você falou, Sônia? Você não vai tomar banho? Então vai com a cocota fedendo pro colégio Senhora, o bem você come, o bem você toma banho Você vai tomar banho de roupa? Ave Maria Que isso? Não Espera aí que seu fogo vai acabar agora Bora, Sabrina, toma banho Bora Bora Sônia Já foi pro banheiro tomar banho, mãe? Você vai tomar banho agora Que daqui a pouco seu transporte chega aí Bora, rapaz Tira a roupa pra tomar banho agora Vamos Bote a perna aqui, mulher Já lhe falei a você Cala a boca, Sabrina Eu que tô falando Vai tomar banho sozinha Vai tomar banho, não Jesus Vai tomar banho sozinha Já tá grande já Vem cá, Sabrina Puxa o cabelo Meu Deus, daqui a pouco a mulher tá chegando aí Da vã escolar e Sabrina aqui me pirraçando Vem cá, mulher Bri Vem Vem Bora pentear o cabelo, vem Sônia, passar sabão no corpo, viu? Nos braços Tá esfregando as pernas e o sovaco? Quero Bora, direito Eu vou lhe cheirar toda pra saber Vem de armar, mulher Vem cá pra mamãe ver o penteado Gostosa, perfeita Diga Tem que ter essa frase, né? Clichê Sabrina, bota o celular, vamos Eu quero mostrar pras pessoas que vocês se comportam Uma realidade e a outra, né? Imagina que você arrumou a criança toda pro colégio E agora ela inventa de, ó De fazer cocô Depois que você já fez tudo Já tirei aqui a gostinha, ó Realidades, amigas Hora de servir o café da manhã Mas assim, gente Eu só tô esperando elas irem pro colégio Pra poder arrumar a casa Eu não gosto de pia suja pra eu cozinhar Então quando elas forem Que eu vou me organizar aqui e fazer a comida Bri, você vai querer TT? Sabrina, me desce tablet aqui Que eu te falei Bora Bora na cordinha de caranguejo Tchau, mãe Tome Prontinho As crianças já foram Eu confesso que eu sinto meio que um vazio Quando elas vão Porque eu fico sozinha aqui Vou tomar meu café da manhã Porque eu não comi nada até agora Minha prioridade sempre são elas Mas eu tenho um toque Quando a cozinha tá suja Eu não consigo fazer nada Nem comer Agora são oito e meia da manhã E eu quase que não apareci nos stories Porque esse horário, gente É bem difícil, né? De eu aparecer na internet Tenho que arrumar a casa Tenho que arrumar a criança Tenho que fazer comida E aí acaba que não me dá tempo De mexer no celular Mas eu tô aqui, viu? Mostrando tudo pra vocês Olha o estado do meu fogão Mas eu confesso pra vocês Que esse fogão que eu comprei Ele é muito bom pra limpar Fácil demais Tava acostumada a tirar aquelas grades, né? De arear Esse daqui é bem mais prático Eu tô aqui, gente Esperando o rapaz chegar Da Consul Que ele vai converter o gás, ó Inclusive, dica pra vocês A Consul, quando você tem três meses De comprar do fogão Ela fornece esse serviço de graça Você agenda a visita do técnico E ele vem na sua casa Pra converter seu gás Pro gás natural E eu também tô esperando o rapaz da rede Chegar aí Colocar aquelas redes protetoras ali, ó Vai colocar agora Nas janelas principais Hoje eu pude comprar um fogão desse Mas antigamente Eu comprava fogão de 400 reais E dividia no cartão dos outros, meu amor E olha o que eu tenho hoje, gente Um fogão lindo, preto Todo xodãozinho Obrigada, viu? Meu Deus Eu falei pra vocês, né? Que ia comprar tudo novo Esse microondas também Eu comprei recentemente Tudo, gente Ó, fruteira Meus utensílios de cozinha Eu comprei tudo vermelho É minha cor favorita Ó, vocês podem ver meu liquidificador Minhas coisas Tudo isso aqui é novo Eu deixei tudo lá pra braia Eu comprei esse escorredor aqui de inox Mas depois eu vi um vermelho E me arrependi amargamente Ó, os copos que eu comprei Tudo novo Isso aqui também Agora eu tô esquentando a comida Porque eu me lembrei que a Andresa Fez comida e deixou aqui, ó Mas eu tô comendo essa mesma comida Três dias Eu ia fazer almoço Só que mulher Eu tenho tanta coisa pra fazer agora Que eu vou comer esse estrogonofe mesmo Oi Bom dia Pronto Pode mandar se vir Obrigada Agora o sangue vira Eu estou aqui numa correria muito louca O rapaz acabou de sair Ele botou a rede nas janelas Ó, de proteção E aí aproveitou Botou as cortinas também A casa já ficou uma bagunça de novo Eu tô no intervalo De outra gravação aqui, meu povo Mas tá ficando bonito pra caramba, viu Gostei dessa cortina Porque ela é transparentosa Assim a gente não perde a claridade E nem a vista Quem tá de fora não dá pra ver Agora o que eu vou fazer, minha gente Almoçar Arrumar essa casa Pra finalizar outras gravações, tá bom Eu gosto dessa casa Porque ela é toda clarinha Não precisa nem ligar a iluminação Acabei de gravar um vídeo agora pro YouTube Vou tirar a maquiagem Meu Deus, gente Tô tão cansada Desde sete da manhã Que eu tô gravando o vídeo Minha vida realmente é uma correria Eu amo gravar pra vocês Fico um pouco cansada Depois volto Gravo de novo E nessa brincadeira Virou trabalho que eu nem senti Vou tirar minha maquiagem agora Porque, minhas queridas Quando eu gravo vídeo Eu tiro logo a make A alergia começa a atacar Só quando eu saio mesmo Que eu fico com a maquiagem Um tempão no rosto Tô aqui, mas tô fazendo perguntinhas Lá no Instagram O pessoal tá interagindo Vou responder por lá Meu estúdio tá ficando Uma coisa tão bonitinha Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto De um lugar branco Sério, gente Uma casa toda pintada de branco Dá uma coisa diferente no vídeo Ai, eu tô vendo um piolho aqui Um piolho Eu senti um piolho aqui Daqui a pouco as crianças vão chegar do colégio Eu tenho que dar banho nelas, né Preparar um mingauzinho Aproveitar que essas meninas não chegaram Pra tomar um banho, viu Porque depois eu não irei conseguir São sete e quinze praticamente As meninas já estão chegando da escola agora Pois é, gente É o engarrafamento, né Elas acabam chegando um pouquinho mais tarde Vou fazer um cuscuz aqui pra gente comer Boto um pouquinho de açúcar Esse é o segredo do cuscuz E uma pitada de sal também Pronto Dá uma misturadinha aqui, ó Coloca água e deixa aí Descansando dez minutos Pra depois botar na cuscuzera O técnico já veio aqui Agora já tá funcionando, ó Opa, queridos Só tava funcionando essas duas bocas Agora tá tudo E bem forte, gente Ó pra aqui Estou aqui na lavanderia Pra lavar a farda das crianças Eu gosto de lavar na mão Porque eu acho que o resultado é melhor Né, desgasta menos a roupa Minha rotina, ela é bem puxada Chega às dez da noite Já tô morrendo de sono Eu fico muito cansada mesmo Acordo bem cedo Cuido das meninas aqui Aí nessa brincadeira de trabalhar Arrumar casa, fazer comida Eu já fico morta de cansar Só nem tirei a make direito E aí agora eu vou tomar um cafezinho com cuscuz Pra amanhã repetir tudo de novo Bom dia Já tô naquele mesmo esquema aqui, gente Acabei de despachar as meninas pro colégio Tô lavando aqui os pratos Aquela rotina de segunda a sexta, né? Agora, bebê, eu tenho que fazer o quê? Editar vídeo Porque a gente tá na rotina aí de vídeos De overdose, né? Vários vídeos na semana Hoje eu acordei bem mais cedo Deu 5h45, Sabrina levantou e não quis mais dormir Aí acabei que tive que levantar, né? Vida de mãe Tchau! Olha o meu estado, Brasil Acabei de maquiar três clientes E tô editando vídeo já aqui pra vocês Eu me divido em várias coisas, né? Maquiadora, youtuber Sempre tô por aqui E eu tenho que tomar banho daqui a pouco, né? Hoje em dia a gente vai tomar banho Hoje é o quê? Sexta? Pra lá daqui a pouco ir pro rolê, minha filha Porque eu mereço Mulher, já estamos no outro dia Eu aqui de ressaca As crianças foram lá ficar com o pai, né? Eu saí ontem E só acordei na estante Vou finalizar esse vlog Eu sei que vocês gostam muito de rotina Mas... É... Vai começar tudo outra vez Nessa semana Mas eu prometo que eu vou trazer mais vídeos de vlog E vocês gostam muito Há overdose de chá Que são vídeos um dia sim, um dia não, né? Vou tentar dar meu máximo A Andresa tá aqui, tá tomando banho agora Eu vou ter que finalizar um trabalho E esse vlog também Por isso que eu vou me despedir Beijos, um abraço e... Até a próxima Anescarada